Assista agora no APTV, Receita de Família. Pois é, na frigideira. Estamos de volta no APTV e conforme a gente prometeu, Guto vai fazer uma fritada mineira a la Guto e Nando, esses dois arteiros. Eu já ri um monte com esses arteiros aqui. Hoje nós vamos fazer um trem diferente. Esse trem é bom? Bom, é bom demais. É gostoso? É bom. Bom, vamos lá. Primeiro a gente começa o seguinte, anote aí os ingredientes para essa receita que é moleza. Combinado? Olha lá, meu filho. Fritada Guto e Nando, os ingredientes são 4 tomates picados, 1 cebola picada, 4 colheres de sopa de manteiga, meio quilo de filé mignon picado em tiras, 1 pote de requeijão, sal a gosto, 8 batatas cozidas e raladas. A gente quer saber como é que começa essa receita. A gente começa por onde? Essa receita começa pela frigideira, boa. Boa, essa é boa, tá? Boa. Acendendo o fogão. Aê, garota. Ó, só que esse fogo é campeão, hein? É rápido. Então, agora nós colocamos aqui o ai, o ai. O óleo. O ai. Então, você pode colocar a gosto aqui, entendeu? Não é setembro não, a gosto. Aí você coloca aqui, tá vendo? Filé mignon, gostosinho, gostosinho. Vai jogando aqui. Vou jogar o sale. Sal também é a gosto, viu gente? Enquanto você dá uma mexida, deixa eu explicar pra dona de casa, ó. Ele usou as batatas desse tamanho aqui e aí cozinha a batata sem casca, logicamente, num ponto macia, mais firme, né? E aí rala nesse ralador mais grosso, fica assim, ó, tá? Agora eu vou acrescentar aqui o tomate. Tá. Tá? Tomate também é gosto, viu gente? Dá um caldinho, né? Fica molhadinho, é bom, hein? Isso. Aqui praticamente já tá pronto. Então vamos pôr pra cá, que agora você tem que preparar o outro. Olha aí, gente, que bonito que tá. Opa, olha, mostra aqui pra essa câmera. Aqui tá batata, manteiga, minha mão tá limpa, viu gente? Pode pegar com a mão mesmo, tá? Pega margarina ou manteiga, unta as duas assadeiras, que devem ser iguais. Ó, tá vendo? Tem que lambuzar bem mesmo pra batata não grudar. Entendi. Bom, agora chegou a hora da batata. Você vai pegar a batata com a mão também, viu gente? Você vai cobrindo assim. Você vai forrar toda a frigideira? Positivo. Positivo e operante. Operante. E agora? E agora a gente vem e pega aqui. Você quer? Ajuda aqui, Dão. Isso. Aí você vai jogando. Com o caldinho todo ou tira o caldo? É, eu vou tentar tirar o caldo. É, porque senão ele não vai dar muito certo, né? Agora nós vamos colocar requeijão. Requeijão, opa. Bom também. Bom também. Você acha que comida mineira não ia ter requeijão? Olha, eu coloquei a cebola, mas não precisou da cebola não, viu? Quem gosta, coloca na hora, depois da carne. Isso. Entre o tomate e a carne. Isso. Põe ali. Agora chegou a hora de tentar fechar com ele, porque sobrou pouquinho, gente, tá? Ele pôs muito no fundo, sabe como é que é, né? É que no fundo precisa bastante. Enquanto você forra aqui, canta um pouco aí, vai, Nando. O que você quer ouvir? Ah, eu quero ouvir Chitãozinho Chororó. Chitãozinho Chororó? No rancho fundo, de olhar triste e profundo, o moreno canta as mágoas, tendo os olhos rastos d'água. Ê, menino! Você sabe aquela batata que ficou ali? Ficou bom? Deu a batata aí, ô, Guto? Você sabe aquela batata que ficou ali? Ela que tá faltando. Bom, agora nós vamos ligar aqui e vamos começar a fritar. Certo. Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhinhos tem franguinho na panela. Aí é fritada na panela, né? Você sabe o que significa uai? Não. Uai é uai, uai. Engraçadinho. Uai, uai. Uai. Bom, tá quase, tá quase na hora. Tem que ficar bem dourado embaixo, né? Pra poder virar e ficar desse lado. Bom, Vânia, você tá vendo que já tá borbulhando ali. Tá bem douradinho as bordas aí, né? Agora é só virar. Vamos virar? Gente, será que isso vai dar certo? Bora. Ops. Esse negócio aqui é bom, hein? Deixa você ver. Ah! Não, mas aí dá pra arrumar. Calma, calma. Dá pra arrumar aqui. Agora nós vamos tentar virar. Vamos tentar. Nós vamos ter que fazer um lance bem revestresse. Ó, trem. Deixa eu ver. Foi que foi. Aí vai. Agora vai. Ficou um pouquinho aqui, ó. Ficou um pouquinho. Mas aqui, ó. Agora elas vão colocando aqui. Vira isso. Não, não. Tá bom demais. Olha, gente. É só você virar essa fritada. Não faz uma quantidade tão grande. Eu já queria ter deixado estranho que foi 10 horas. Ela quer virar. Ela quer virar. Quer virar. Porque tem que virar, Guto. Pode virar cinco vezes já. Ela vai querer virar de novo. Vão comer isso logo, gente. Deixa eu ver. Não faça isso, menina. Gente. Vamos virar. Tá muito engraçado isso aqui. Ai, ai, ai. Pegou. Pegou. Deu certo? Pegou. Tá queimado meu braço. Tem uma trilha musical. Vai, vamos vocês dois lá cantar um pouquinho enquanto a gente arruma tudo aqui. Morena bonita dos dentes abertos. Vai no pagode o barulho é certo. Não me namore tão descoberto. Eu sou casado, mas não sou cego. Pode experimentar? Vamos lá. Vamos ver? Do 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 ri. Hum. Hum. Como fala lá em Minas, tá assim... Ai, que delícia. Como fala lá em Minas, tá assim porva? Porva um pouquinho? Porva um pouquinho? Ó. Eu já vou porvar mais um pouco. Tá gostoso. Como eu falei pra você, eu particularmente, eu gosto mais salgado. Aí a pessoa põe sal ao gosto. É. E assim, o que é legal dessa fritada é ficar o gosto do... Do... Como chama? Do requeijão. Do requeijão. Bom, hein? Entendeu? Como diz o mineiro, o negócio tá bom. Gostoso demais? Essa foi a receita de família com Guto e Nando. Uma farra deliciosa que você confere também no nosso site. Fica tudo lá no site, aptv.com.br. Beijo, Guto. Beijo, Nando. Vamos com Deus. Beijo. Pega você e a garrafa assim, igual nós. Valeu, valeu. Assim. Ai, que gostoso. Ai, garota. Aí, ó. É nóis. Porva um pouquinho pra ver se tá bom. Negócio é bom. Tchau, gente. Exato demais aqui. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Vamos lá.